Eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai aprender e vai ficar aí grudadinho comigo porque nós começamos hoje o primeiro dos quatro programas, sempre feliz por aí, especial Israel. Fomos àquela nação ao convite do Ministério de Turismo de Israel e hoje no programa você vai ver Tel Aviv e Mar Morto. Então fique aí comigo o tempo todo com o seu coração, olhos e ouvidos bem atentos. O sempre feliz, especial Israel já está no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Israel é o berço da história cristã. Neste lugar Jesus nasceu, viveu e deixou para os cristãos os maiores ensinamentos de vida, de amor. E você vai acompanhar a partir de hoje, no Sempre Feliz, esta viagem emocionante. Vamos viver bem de perto o que os livros contam. Uma Israel transbordante de história, cultura e espiritualidade. Estamos estreando em grandíssimo estilo quadro, sempre feliz por aí. Com essa viagem maravilhosa do meu sonho, do sonho de todos nós cristãos, a Israel. Vamos conhecer então um pouco de Israel juntos. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento tão lindo, tão maravilhoso, Pai, que os teus filhos estão iniciando essa viagem. Que seja tudo dirigido por ti, que a tua mão esteja sobre a vida de cada um, na sua bagagem, em todos os teus translados. Cada familiar, ó Pai, que fica também, que eu esteja guardando os filhos de cada um aqui. Abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nossa viagem começa no aeroporto de Confins. Somos um grupo de quatro pessoas. A professora de hebraico, Carla Damasceno, já foi a Israel outras vezes. Eu, a produtora Ana Paula Mourinho, e cinegrafista Dilson Oliveira, passei o assistente de Irmã Passos. Vamos pisar na terra prometida pela primeira vez. De Belo Horizonte, vamos voar para São Paulo. De São Paulo, o voo direto vai nos levar até Lá Vida. No voo, conhecemos uma israelense que estava de férias no Brasil, depois de ter servido ao exército israelense durante dois anos. É, gente, em Israel as mulheres também passam pelo exército. A partir de 18 anos, as meninas passam dois anos no exército. É, deem conta, que ficou na marinha. As israelenses não vão ao exército só porque é obrigatório, mas porque querem aprender a defender o seu país. E apesar de achar difícil e de grande responsabilidade, Eden disse que foi uma experiência maravilhosa. Depois de 14 horas de voo, desembarcamos em Tel Aviv, no aeroporto Ben Gurion. Bem cansados. Em Israel, o relógio marca 14h49. No Brasil, então, são 9h49 da manhã. A diferença no fuso horário é de 5 horas. Até a gente fica confuso. E aí está o nosso guia. Bom, vocês vão ter um bom tempo aqui em Israel e eu vou ser o guia de vocês durante essa semana. Que bom. Nós estamos aqui com o brasileiríssimo nordestino de Recife, uma cidade maravilhosa que a gente tem aí no Brasil. Mora há quanto tempo aqui em França? 40 anos. Esse aeroporto Ben Gurion, que... Ben Gurion 2000, na verdade, que é o nome do aeroporto, porque ele foi construído há pouco tempo. Era para ter ficado pronto em 2000, mas só ficou pronto em 2005, como geralmente as provisões das obras acabam demorando. E aqui é a Menorah, que é este cartiçal, que é um dos símbolos de Israel. E foi feito, olha, nada mais, nada menos que Salvador Dalí. Foi doado por Salvador Dalí. Lindo, né? Muitas coisas lindas para a gente ver ainda nessa cidade. A caminho do hotel, avistamos uma das árvores mais encontradas no país, a tamareira. Dela vem o mel de tâmara. E na Bíblia, Israel é conhecida como a terra que emana leite e mel. Durante o percurso, ouvimos muitas histórias bíblicas. E saber que eu estou em Israel, na terra prometida, já me faz chorar. Assim que os prédios começam a aparecer, a cidade de Tel Aviv se revela como um centro urbano jovem e atual. A metrópole, com cerca de 400 mil habitantes, é considerada uma das cidades tecnologicamente mais influentes do mundo. O hotel em que vamos ficar está neste complexo de edifícios. São 49 andares.